Permaneça de pé, vou pedir para a Rogerinha, o pessoal do Ministério de Música, preparar uma canção para a Nossa Senhora. E já estamos na pregação, mas vamos começar cantando para a Maria mais uma vez. Já cantamos no início, vamos cantar novamente para a Nossa Senhora, porque hoje é o dia dela. Eu estava aqui pensando, né, nossa começou atrasado, hoje é quinta-feira de adoração, né. E a Rogerinha dizia, né, que começou por causa que tivemos a transmissão lá do Santuário de Fátima, né, a transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mas aí está tudo certo, né, hoje é o dia dela, ela que manda, né, aqui na Canção Nova Nossa Senhora, tudo fez, tudo faz, tudo passa por Maria. Então, a quinta-feira de adoração, na verdade, já começou lá em Fátima, né, já começou lá, passando pelo Sorrindo para a Vida, passando pelos programas, chegando até esse momento, já estamos na quinta-feira de adoração com Maria. Quero convidar você a cantar para a Nossa Senhora junto com a Rogerinha, e assim já vamos nos colocar nesse clima, daquilo que Deus quer falar para nós, a respeito de sua mãe, a partir da palavra de hoje. Cantemos. Já que hoje é dedicada a Nossa Senhora de Fátima, e nós estamos diante dela, vamos nos consagrar a ela, né, vamos cantar a consagração, colocando nas mãos da Virgem Maria a nossa maior necessidade hoje. E eu tenho certeza que você vai comungar comigo que a maior necessidade que nós temos é o fim da pandemia, né? A cura dos nossos irmãos e o fim dessa grande peste que paira sobre a humanidade. Que a Virgem Maria hoje possa nos socorrer, nos consagremos a ela. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz, E em prova da minha devoção, eu hoje uso meu coração. Faz os zés. Consagro. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz pertença. Viva Nossa Senhora, dá uma grande salva de palmas! Ave Maria, isso, viva Nossa Senhora de Fátima Amém, amém, obrigado, obrigado Rogerinha, obrigado Ministério de Música Podemos nos sentar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Vocês Agora e na hora de nossa morte, amém, bom dia Uma alegria, muito grande estar aqui com vocês, né, eu estou sem máscara porque eu estou pregando, né Mas eu tenho certeza que vocês que estão com máscara, por debaixo dessa máscara tem um lindo sorriso, né Você está feliz de estar aqui na Canção Nova, não é verdade? A gente vê, você está com a máscara, mas a gente vê até assim a bochecha se esticar, né Está feliz, e que bom que você está aqui Seja muito bem-vindo ao Santuário do Pai das Misericórdias Muito bem-vindo à Canção Nova Tem alguém aqui que está na Canção Nova pela primeira vez? Levanta o braço, por favor, quem está aqui Olha só, vamos aplaudir, quem veio pela primeira vez Bem-vindos, viu Eu costumo dizer que quem bebe da água daqui da Canção Nova, da água da Canção Nova, volta, viu É uma água abençoada Então, você vai voltar, em nome de Jesus, essa é a primeira de muitas outras vezes, viu Se Deus quiser Que bom que você veio pela primeira vez E você que veio pela segunda, terceira, décima vez, vigésima vez Seja bem-vindo novamente E você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Que bom poder estar com você, poder chegar até onde você se encontra Aí na sua casa, no seu local de trabalho Deus abençoe você Você que nos acompanha pela TV Pelo sistema Canção Nova de Rádio Pelo portal Canção Nova, o cançãonova.com Deus abençoe a todos vocês Uma alegria Quinta-feira de adoração na Canção Nova É um dia sempre especial para nós E hoje, né Além de ser um dia especial, porque é o dia de adoração Hoje também é o dia de Nossa Senhora de Fátima 13 de maio Já já a gente vai falar dessa data Mas eu queria começar Eu tinha preparado para o final da pregação Mas eu vou começar, né Lá do fim Indo para o início Porque a Rogerinha teve a inspiração de cantarmos esse canto da consagração E o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib Ele escreveu um documento interno Antes mesmo de eu citar a palavra, tá Eu quero ler isso para vocês Padre Jonas, ele conta Num documento chamado Somos Totalmente Marianos É um documento interno aqui da nossa comunidade Ele escreveu para nós Esse documento foi escrito em maio de 1996 E ele conta nesse documento a experiência que ele tinha Na infância Em que ele estava vivendo algumas fraquezas da carne E aí ele foi conversar Ele já estava ali no seminário E foi conversar com o seu diretor E o seu diretor deu a ele essa recomendação Ao menino Jonas Abib Dizendo Faça isso, consagre-se a Nossa Senhora E todos os dias, antes de se deitar Ao pé de sua cama Reze três avemarias E você vai ver como ela lhe dará a vitória E ele fez isso E Padre Jonas conta nesse documento Ele diz que ele não conhecia a frase Que depois João Paulo II, né São João Paulo II usaria Totus tuus Que quer dizer todo teu Mas mesmo sem saber Eu havia me consagrado todo a ela Na minha simplicidade de criança Comecei então a partir daquele dia Antes de me deitar A rezar três avemarias todas as noites Foi como se primeiro um escovão Ele diz Tivesse passado na minha vida Depois um pano úmido para limpar tudo Aquelas coisas erradas Desapareceram da minha vida Não foi merecimento e nem força minha, não Pude experimentar ainda menino A eficácia daquilo que o meu diretor falou E aí ele vai dizer Padre Jonas Consagre-se a ela Consagre-se a Maria Consagre-se a Nossa Senhora Hoje Consagrar-se é justamente Colocar-se ao lado dela Entregar-se a ela É ser uma criança Que se confia ao coração dela Que se joga em seus braços Que se põe debaixo de seu manto Tenha certeza Você vencerá Aprendi graças a Deus Ainda na minha meninice Realmente Maria Ela é a auxiliadora dos cristãos A vitoriosa das batalhas de Deus Na sua luta pessoal contra o pecado Na sua luta para ser cidadão do céu Para imunizar-se de todo o pecado Você precisa dela como mãe Protetora e advogada Que lindo isso que o Padre Jonas escreve Nosso pai fundador E eu tenho certeza que você que ama a Canção Nova Você que ama Monsenhor Jonas Habib Você está rezando pela recuperação dele Está rezando? Quem está rezando aqui pela recuperação de Monsenhor Jonas Levanta o braço Olha aí quanta gente Que bom Muito obrigado Ele está Você sabe Ele está lutando ali contra o mieloma Graças a Deus o Padre está bem Já saiu da semi-UTI Já recebeu alta para sair da semi-UTI E agora ele já está em um quarto A nossa cofundadora Luzia Santiago está lá com ele E ele está sendo muito bem tratado Está bem Inclusive escutamos a voz do Padre Aquela voz firme dele Ele está lá falando firme Está lá rezando E se recuperando E contando com as orações de todos nós Então a gente reza pela recuperação do nosso amado Pai fundador Do nosso profeta Monsenhor Jonas Habib Se ele estiver acompanhando essa pregação Padre a sua bênção Te amo Peço a sua bênção Nessa pregação Espero poder falar daquilo que o Senhor nos ensinou Com a devida dignidade Com a devida unção Que o Espírito Santo nos ajude Bom Então isso que a Rogerinha trouxe para nós No início de a gente se consagrar a Nossa Senhora Padre Jonas ele vai recomendar também Consagre-se a Maria Entregue-se a Maria Então hoje de forma especial Nessa quinta-feira de adoração Queremos nos consagrar a Nossa Senhora A ela que se apresenta a nós Sobre o título de Nossa Senhora de Fátima Depois eu vou falar de Nossa Senhora de Fátima Aguenta aí Mas o tema que me foi passado Pelo pessoal do Eventos Que está organizando esse dia E é o tema do nosso dia de hoje É esse Sua mãe guardava todas essas coisas no coração Vou repetir Sua mãe Guardava todas essas coisas no coração Isso aqui é um versículo bíblico Essa frase Esse tema É um versículo bíblico E onde está isso? Então você vai abrir a sua Bíblia agora Em Lucas Você também na sua casa Aí no seu trabalho Pode pegar a sua Bíblia Evangelho segundo São Lucas Capítulo 2 Versículo 41 A partir do versículo 41 Lucas 2,41 Você está com a sua Bíblia aí? Quem achou diga amém Quem não achou diga Deus me acuda Vamos lá Procurar rapidinho A palavra de Deus diz o seguinte Lucas 2,41 Todos os anos Os pais de Jesus Iam a Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando completou 12 anos Eles foram para a festa Como de costume Terminados os dias da festa Enquanto eles voltavam Jesus ficou em Jerusalém Sem que seus pais percebessem Pensando que se encontrasse na caravana Caminharam o dia inteiro Começaram então a procurá-lo Entre os parentes e conhecidos Mas como Mas como não o encontrassem Voltaram a Jerusalém Procurando-o Depois de três dias O encontraram no templo Sentado entre os mestres Ouvindo-os E fazendo-lhes perguntas Todos aqueles que ouviam o menino Ficavam maravilhados Com sua inteligência E suas respostas Quando o viram Seus pais ficaram comovidos E sua mãe lhe disse Filho Por que agiste assim conosco? Olha teu pai E eu estávamos angustiados A tua procura Ele respondeu Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar Naquilo que é de meu pai? Eles porém não compreenderam A palavra que ele lhes falou Jesus desceu então Com seus pais Para Nazaré E era obediente a eles E agora vem o tema Sua mãe Guardava Todas estas coisas No coração E Jesus Ia crescendo em sabedoria Tamanho E graça Diante de Deus E dos homens Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Vamos aplaudir A palavra de Deus Nesta manhã Isso Aplauda a palavra de Deus Aplauda com força A palavra de Deus Isso É Jesus que nos fala Pela sua palavra Então veja só Então veja só Meu irmão e minha irmã Para a gente entender Um pouquinho este tema Sua mãe guardava Todas estas coisas No coração Então você já descobriu Uma coisa importante Que este tema Está na palavra de Deus Está nas sagradas escrituras Está lá em Lucas Capítulo 2 Versículo 51 Agora veja A gente precisa entender O contexto Desta passagem E entender Algo muito importante Que Três pontos importantes Que nós vamos aprender aqui A partir desta Simples frase Maria Guardava Todas estas coisas No coração Primeira coisa importante Que a gente precisa entender É que Esta passagem De Lucas Capítulo 2 Que eu acabei de ler Para vocês Ela faz parte Daquilo Que a igreja nos ensina E que está no catecismo Da igreja católica Aquele período Na vida de Jesus Que é chamado de A vida oculta De Jesus Veja O catecismo Da igreja católica Quando vai falar Sobre a vida De nosso senhor Opa, caiu aqui Deixa eu pegar Quando vai falar Da vida de Jesus Vai falar para nós A partir do número 527 Do catecismo Da igreja Vai falar sobre Os mistérios Da infância De Jesus E o catecismo Da igreja católica A partir do 527 Vai citar Quais são esses mistérios Da infância De Jesus Falando que Trata-se Da circuncisão De Jesus Um outro mistério É a epifania A manifestação De Jesus Como messias Aqueles reis Os reis Chamados reis magos A apresentação De Jesus No templo Também é o mistério Da infância De Jesus E a fuga De Jesus Para o Egito Com o Consequente Massacre Daqueles Bebês inocentes Dos inocentes Isso também É um mistério Dentro desse Período Da vida de Jesus Que é a infância Dele Só que existe Também os mistérios Da vida Oculta De Jesus E o que Afinal de contas Trata-se Essa vida Oculta De Jesus Então o catecismo Vai dizendo Número 531 Dizendo que Durante a maior parte De sua vida Jesus compartilhou A condição Da imensa maioria Dos homens Ou seja Uma vida cotidiana Sem grandeza aparente Vida de trabalho manual Vida religiosa Judaica Submetida a lei de Deus Vida na comunidade De todo este período É nos revelado Que Jesus era submisso A seus pais E que crescia Em sabedoria Em estatura E em graça Diante de Deus E diante dos homens E aí No número 534 Do catecismo Vai falar Dessa passagem Que é o reencontro De Jesus no templo Aos 12 anos Quando seus pais José e Maria Reencontram O adolescente Jesus aos 12 anos No templo Ali Entre Os Os Fariseus Os doutores da lei E vai dizer assim O reencontro De Jesus no templo É o único Acontecimento Que rompe o silêncio Dos evangelhos Sobre os anos Ocultos De Jesus Então o único O único acontecimento Que interrompe Esse período Entre A infância De Jesus Depois vem Esse tempo Dessa vida oculta De Jesus Em Nazaré Onde ele está Trabalhando Aprendendo com José O ofício De carpinteiro Ele está ali Aprendendo Frequentando a sinagoga Participando Da vida religiosa De Israel Ele está ali Escondido Até ele Receber O batismo No Jordão E aí começa A vida O ministério A vida pública De Jesus Só que antes Da vida pública De Jesus Havia a vida Oculta Esses anos De escondimento E o Catecismo vai dizer Que essa passagem Que a gente acabou De ler Ela interrompe É como que De repente Houve algo Que despertou Nessa vida Oculta De Jesus É revelado Aqui na palavra E depois Jesus Volta para a vida Oculta Volta para o escondimento É importante a gente Entender isso Porque aí a gente Entende que Maria guardava Essas coisas No seu coração Vivendo uma vida Oculta Em Nazaré Maria guardava Todas as coisas Os mistérios Os mistérios Da salvação Aquilo que o próprio Pai Através de Jesus Ia colocando No coração dela Ela ia guardando Em seu coração Mas era Tratava-se De uma vida Oculta E é bonito Quando o Papa Paulo VI Falando da vida Oculta De Jesus Em seu discurso No ano de 1964 Ele vai falar Que Nazaré É uma escola Uma escola Do Evangelho Quando ele vai falar Da vida oculta E ele vai dizer Que uma lição Que a gente aprende Nessa escola Que é Nazaré É uma lição De silêncio Uma lição De silêncio E o Papa Paulo VI Vai dizer Que nasce em nós A estima do silêncio Esta admirável Indispensável Condição Do espírito Então veja Primeira coisa Importante A vida oculta De Jesus Ela é permeada Pelo silêncio Precisamos voltar A amar o silêncio Precisamos Novamente Como diz o Papa Paulo VI Criar uma estima Pelo silêncio Maria guardava Essas coisas No coração Porque ela cultivava O silêncio Maria é a mulher Do espírito Maria é a mulher Silenciosa Você sabia Que os neurocientistas Veja Os neurocientistas Homens e mulheres Profundamente estudados Sobre o funcionamento Do cérebro Eles constataram Que o silêncio Ele tem um efeito Ele tem um efeito Efeito Estava me enrolando Um efeito Terapêutico Em pessoas Que sofrem De distúrbios mentais Que sofrem De problemas psíquicos Você sabia Que é um antídoto Fundamental O silêncio Para quem sofre De depressão Você sabia Que os silêncios Os neurocientistas Descobriram isso Que o silêncio Ele ajuda pessoas A prevenir De mal de Alzheimer Porque o nosso mundo É muito barulhento Gente Nós vivemos Num mundo barulhento As redes sociais São barulhentas A pessoa chega em casa Ela joga o sapato Num canto Já liga a TV Já liga o computador Já põe aquela música Aumenta o volume E a pessoa Se fica muito em silêncio Ela começa a ficar agitada Angustiada Ela não aguenta o silêncio Porque começa a ficar Estou mal Eu passo mal Com o silêncio O mundo Foi nos deseducando Não é educando não Foi nos deseducando Nós temos pessoas Barulhentas Mas Deus Quer nos falar No silêncio Deus quer falar A cada um de nós Também no silêncio Há momentos Que ele fala No som De uma canção De uma oração Sim, claro que sim Mas é preciso Silenciar a alma Infelizmente Nós somos homens E mulheres Muito barulhentos É como a historinha Daqueles monges Já ouviu a historinha Dos quatro monges Tinha quatro monges Que eles resolveram Fazer um retiro De silêncio Quatro monges E eles foram lá Numa No mosteiro Ali Para fazer E eles iam fazer Esse retiro de silêncio Por duas semanas Duas semanas De completo silêncio E os quatro monges Foram lá E não tinha energia elétrica No mosteiro Então eles acenderam lá A velhinha E ficaram ali rezando De repente Era noite De repente A velhinha apagou Com aquela escuridão Aquele breu Duas semanas De retiro de silêncio Os quatro monges Ficaram ali A velhinha apagou E aí o primeiro monge Exclamou Oh não A vela se apagou O segundo monge Virou e falou Mas não tínhamos Que ficar em silêncio Completo? O terceiro monge Olhou Irritado para os dois E falou Por que vocês dois Quebraram o silêncio? E o quarto monge Todo feliz Falou Ahá Eu fui o único Que não falei Os quatro Quebraram o silêncio A gente não consegue ficar Estou contando Essa historinha Para a gente entender Como é difícil Cultivar o silêncio A gente precisa aprender E Nossa Senhora Quer nos ensinar A cultivarmos O silêncio O silêncio Ele é terapêutico E veja Por que Nossa Senhora Silenciava Ela então conseguia Guardar essas coisas No coração Então a primeira coisa Importante Que hoje queremos Aprender de Maria É silenciar Para ouvir a Deus Segunda coisa Importante Que nós queremos Aprender de Maria E aqui diz o versículo Mas é um programa Que fala a respeito De acumuladores compulsivos Não sei se você sabe O que é isso Vou te explicar Um acumulador compulsivo É uma pessoa Que ela sofre De um problema Um distúrbio Esse chamado distúrbio De diógenes Em que ela Tudo para ela Tem uma importância Então ela vai juntando coisas Vai juntando coisas Vai juntando coisas E ela não consegue Se desfazer Daquilo que ela tem E ela vai juntando coisas E esse programa Na TV Ele mostra Pessoas que precisam De ajuda Que estão com Casamento em crise Que a casa Inclusive teve um dos episódios Que mostrou a casa Que a casa Era uma imundice Os filhos Não conseguiam ir Para a cozinha comer Não tinha mesa Para eles comerem Na verdade tinha mesa Mas não tinha espaço Porque era tanta tranqueira Dentro de casa Que aquela mãe guardava E ela não conseguia Se desfazer E aí vai o pessoal Os apresentadores Do programa Lá conversar E acontece Uma coisa interessante Que aí Há um determinado Momento do programa Que o apresentador Fala O marido Já não aguenta mais Aquela situação Ele já está quase Desistindo do casamento E aquela mulher Começa a chorar E ele fala Você precisa se livrar Dessas coisas O apresentador do programa E ele explicando Para ela Como que os filhos Estavam sofrendo Como que o marido Estava sofrendo Porque ela guardava Ela era uma acumuladora Compulsiva E ela não entendia O que o homem falava Entrava por um ouvido E saia pelo outro E o casamento dela Estava por um fio E sabe qual era A preocupação Daquela mulher A preocupação Daquela mulher Era isso aqui Ela estava olhando Para uma tampinha Como disso aqui De um potinho de sorvete Tampinha plástica Estou mostrando para vocês A mulher quase perdeu O casamento Por causa De um negócio desse É uma doença Gente A mulher ficava O rapaz falando Seu marido Está sofrendo E ela não olhava Para o rapaz Que estava falando Do sofrendo do marido Ela ficava olhando Para a tampinha E dizendo Eu preciso dessa tampa Eu não posso me desfazer Dessa tampa Gente, é uma tampa plástica É uma tampa plástica Estou sacudindo Até para você ver isso aqui Mas tem um peso Para a pessoa A pessoa que sofre Desse distúrbio Que é chamado Síndrome de Diógenes Ela tem toda uma luta Ela precisa de todo Ela precisa do afeto Da família Mas ela precisa De todo um acompanhamento Terapêutico Psiquiátrico Precisa de ajuda mesmo Psicológica Para poder se livrar disso É uma doença terrível Dolorosíssima Para toda a família Muita gente sofre São chamados acumuladores Tem um fato aqui Que eu estava vendo Eu quero ler para vocês De uma senhora Aconteceu aqui em São Paulo Veja só Quero ler para vocês Uma senhora Não vou citar o nome dela Mas a família dela Dizia Estava falando aqui Que ela é moradora De um bairro nobre De São Paulo E a família dela Dessa senhora De 78 anos Percebeu Que o comportamento dela Não era normal Depois de muitas tentativas De solucionar o mau cheiro Que vinha da casa Dela, né Daquela senhora De forma amigável Os vizinhos Resolveram chamar a polícia E a senhora Teve que se desfazer De mais de 200 quilos De lixo Que segundo ela Eram coisas boas Ela dizia São coisas que eu guardava Não tinha negócio de lixo Eram coisas minhas Coisas que a gente Não pode jogar fora Alegou aquela senhora Não é lixo Para você é lixo Estava juntando barata Rato Tudo que é Bicho peçonhento Mas para ela Não era lixo A pessoa não conseguia Passar uma vassoura Na casa Não conseguia limpar a casa Porque eram coisas boas Para ela Acumulador Tem gente que guarda Porcaria Por que eu estou contando Isso para vocês? Porque também Na vida espiritual Nós também Podemos ser Acumuladores Não acumuladores De guardar em casa Uma tampinha plástica E ter um monte De tampinha plástica E sujar a casa Empechear a casa De um monte de tranqueira Não gente Mas a gente pode Ser acumulador na alma E guardar dentro do coração Um monte de lixo Meu irmão e minha irmã E para você que está em casa Deixa eu falar para você Guarda aquilo que presta A gente precisa Meus irmãos Nesse tempo de pandemia Aprender a guardar Aquilo dentro de nós Aquilo que tem valor Aquilo que presta Aquilo que vai mudar A nossa vida Aquilo que nos faz bem Eu aprendo muito Com meus filhos A minha filha Beatriz Linda Maravilhosa Eu amo minha filha Dezessete anos Fez Há dois anos atrás Quinze anos E a festa dela É num lugar lá perto de casa E eu passava com o carro Esses dias Com o carro Ela olhou para aquele lugar Que era o salão de festa Salãozinho simples Que foi o salãozinho Da festa dela de quinze anos E ela dizia Pai, toda vez que eu passo aqui Na frente desse lugar Eu me recordo Como foi linda A minha festa de quinze anos Só de passar Ela não precisou entrar no salão Só de passar pelo lugar Ela lembrou Como foi linda Já faz dois anos Ela está com dezessete Quando ela fez quinze Ela passa e ela lembra Guardou algo bom Como foi linda A minha festa de quinze anos Eu sei que tem muita gente Que está sofrendo nessa pandemia Porque perdeu seus entes queridos Filhos que perderam os pais Pais que perderam os filhos Maridos que perderam as esposas Esposas que perderam os maridos Muitas famílias deslaceradas Pela perda Pelo luto Pela dor da morte A morte que Infelizmente A morte é uma visita incômoda Ela não pede licença Ela meio que vai Ela arromba a porta Ela mete o pé na porta Arromba e entra Né Ela arromba É que nem aquela história Historinha daquela senhora Que dizia assim Eu não aguento minha vida Eu não aguento minha vida Eu sofro demais Meu Deus eu quero morrer Ela dizia Meu Deus eu quero morrer A minha vida é tamanho Sofrimento que eu quero morrer E toda hora ela dizia Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer De tanto ela pedir para Deus Para morrer Deus mandou um anjo E o anjo chegou na casa dela Ela falou Oi Quem é você? Falou Eu sou o anjo Que vim aqui para te buscar Porque você dizia Que não queria morrer Né Então eu vim te buscar para morrer Ela olhou assim para o anjo E falou Faz o seguinte Fala para Deus Que você não me achou em casa Você não me encontrou em casa não A gente fica Eu quero morrer Eu quero morrer Mas na hora ninguém quer gente A gente fala que quer morrer Mas na hora a gente quer lutar pela vida A vida é preciosa demais E eu sei que tem pessoas Que estão sofrendo Porque perderam os seus entes queridos E como é doloroso A dor da perda de uma pessoa Que a gente ama Como é doloroso Mas eu quero dizer para vocês gente Que em todo esse desafio do luto Em todo esse desafio da perda Das pessoas que nós amamos A gente precisa guardar As boas lembranças dessas pessoas A gente precisa guardar Pais que perderam os filhos Guardem no coração Os bons feitos Os bons exemplos Os gestos lindos Os momentos maravilhosos Que vocês viveram com os filhos de vocês Filhos que perderam os pais Guardem isso no coração Minha mãe Dona Sula Partiu já faz cinco anos Fazer cinco anos agora em junho E uma coisa que eu sempre lembro Com a minha mãe E me emociono Quando eu me lembro E aqui o pessoal do refeitório Costuma fazer de vez em quando Eles fazem um tal do bolinho de arroz Eles fazem aqui no refeitório Nós da Canção Nova De vez em quando tem no cadáver Bolinho de arroz E quando eu sei que é bolinho de arroz Eu peço para encher mesmo De bolinho de arroz Porque eu amo bolinho de arroz Porque minha mãe fazia bolinho de arroz Quando eu chegava em casa E como eu gostava do bolinho de arroz Que minha mãe fazia Coisa simples Vale a pena guardar isso no coração Ô bolinho de arroz da Dona Sula Gente, a gente precisa guardar coisas boas Só que infelizmente o demônio O maldito demônio O que ele faz? Que a gente fica guardando só o mal Aquela pessoa me fez isso No dia 25 de março de 1934 Aquela pessoa passou naquela rua E não me cumprimentou Olha só Eu já estou veinho de cabelo branco Aqui na cama Já partindo para a eternidade Mas eu guardo essa mágoa Daquilo que aconteceu no dia 25 de março de 1934 Daquela pessoa que passou na rua E não me cumprimentou Gente A gente fica guardando tanta tranqueira Dentro de nós Diga hoje para Nossa Senhora Nossa Senhora Eu não quero guardar mais porcaria Não quero mais guardar porcaria dentro de mim Não quero guardar mágoa Não quero guardar ódio Não quero guardar esse ressentimento Não quero guardar orgulho Não quero guardar vaidade Não quero guardar relacionamentos abusivos Não quero guardar dentro de mim mentira Eu não quero ser como essas pessoas Infelizmente Que numa doença que precisa ser tratada assim Acabam dando valor àquilo que é lixo É lixo Todo mundo está vendo que é lixo Mas ela diz Não, para mim é valoroso Eu preciso Não, por favor Não tire esse lixo de mim Eu preciso Eu vou morrer abraçado com esse lixo Não, meu irmão e minha irmã Não morra abraçado com o lixo Na sua alma No seu coração O céu está dizendo para você hoje E para você que está em casa Não morra abraçado com o lixo do pecado É por isso que temos que nos consagrar a Maria Porque ela é especialista em guardar coisas boas Você quer aprender a guardar coisa boa na sua vida No seu relacionamento com Deus Aprenda de Maria Ela guarda coisas boas E por fim a terceira e última lição que queremos aprender com Maria Ela guardava coisas boas Mas aonde que ela guardava coisas boas? No coração Maria guardava coisas boas No coração O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar Eu gosto muito desse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica É o parágrafo 2563 Que é um parágrafo que vai falar a respeito Da vida de oração E esse parágrafo vai explicar aonde que nasce a oração De onde que vem a oração E vai dizer que a oração vem do coração É o coração que reza E aí esse número 2563 do Catecismo da Igreja Vai ensinar a respeito do coração E ele vai dizer assim Que o coração é o nosso centro escondido Inatingível pela razão e por outra pessoa Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo Ele, o coração É o lugar da decisão No mais profundo de nossas tendências psíquicas É o lugar da verdade Onde escolhemos a vida Ou escolhemos a morte É o lugar do encontro Pois a imagem de Deus Vivemos em relação É o lugar da aliança Então veja A igreja nos ensina que o coração é tudo isso O lugar da verdade O lugar da decisão O lugar O centro escondido Mas eu gosto muito dessa definição que diz Que o coração é o lugar do encontro É o lugar do encontro Os mais românticos As pessoas mais românticas Se lembram onde você teve aquele primeiro encontro Com hoje o seu esposo Com hoje a sua esposa Quando vocês ficaram apaixonados um pelo outro Aonde que vocês se encontraram Aquele lugar do encontro Que lindo Primeiro encontro Primeiro beijo É um lugar especial Gente Hoje No meio dessa pandemia A gente tem sentido muito falta de encontros Né A Rogerinha dizia no início aqui Da nossa Da nossa quinta-feira de adoração Perguntava Quem está com saudade, né Dos eventos Dos acampamentos E todo mundo levantava o braço É verdade Nós temos saudade Nós temos saudade Não é só Saudade de ver o pessoal cantando Tocando Rezando Pregando Mas a gente tem saudade de estar junto Né Saudade de estar junto Louvando Pegar aquela filona ali Do Marmitex Mas a gente quer A gente quer estar junto Vem aquele aglomerado de gente Todo mundo louvando a Deus Como é bom, gente Todo mundo batendo palmas junto Todo mundo pulando Feliz Montando a sua barraquinha Aqui no acampamento Na Canção Nova Aqui na chácara Como é bom a gente poder Se encontrar uns com os outros Porque nenhum ser humano É uma ilha Nós não somos ilhas Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos nos encontrar O encontro é importante E o catismo vai nos ensinar Que o coração É o lugar do encontro O lugar do encontro com Deus Maria guardava tudo E ela não guardava Desculpa falar Aquilo que não tem importância Lixo, tranqueira Ela não guardava tampinhas Coisas sem importância Ela não guardava Ela guardava coisas preciosas Ela guardava dentro de si O mistério Ela guardava dentro de si Aquilo que o próprio Deus Ia falando Ao seu interior Ela ia guardando Aquilo que de fato Tinha importância Mas ela guardava onde? Onde que ela depositava? Qual era o cofre? Onde ela guardava tudo isso No coração O coração que é o lugar do encontro Ou seja Tudo isso que ela guardava Ela não retia para si Mas ela apresentava ao próprio Deus Daqui a pouco Nosso Senhor vai estar aqui No meio de nós E nós fomos convidados A fazer essa experiência De aquilo que nós trazemos Aquilo que nós guardamos De precioso As pessoas que nós amamos E pelas quais nós rezamos As pessoas que até estão enfermas E pelas quais nós rezamos Onde eu dizia Eu não sou indo para a vida Da minha sogra Que está internada lá em Dourados No Mato Grosso do Sul Com Covid E eu rezando por ela E a minha esposa também E nós toda a família rezando E ela está lá lutando Se recuperando Então a gente também reza A gente também sofre Por aqueles que nós amamos E que são enfermos E nós rezamos Também são coisas importantes Coisas preciosas E tudo isso a gente traz Aqui dentro de nós Para colocar no lugar do encontro Sim, o coração é o lugar do encontro E esse coração Ele se externa Ele se manifesta Ele se concretiza aqui Nesse espaço Nesse santuário No Pai das Misericórdias Que se torna um grande Um imenso coração Um imenso lugar do encontro Entre nós e Deus Entre Deus e nós E aí eu quero Para já ir terminando Para a gente poder viver Esse momento tão lindo Com o nosso Senhor Na Eucaristia Eu quero ir terminando Trazendo para vocês Algo que Eu falei para vocês Que eu ia falar De Nossa Hora de Fátima Então eu deixei para o final Tem aqui O diário As Memórias Da Irmã Lúcia A Irmã Lúcia Que foi um dos três pastorinhos Lúcia Jacinta Francisco Então Ela Fala aqui Nas suas memórias Ela traz aqui A respeito do que aconteceu No dia 13 de maio De 1917 São palavras da própria Lúcia Vai ter alguns termos Engraçados aqui Meio estranhos Porque é próprio da época E é do português de Portugal Então Não é no português Nosso aqui do Brasil Mas eu quero ler para vocês Ela contando Em detalhes O que aconteceu No dia 13 de maio De 1917 Ela diz assim Andando a brincar Com a Jacinta e o Francisco No cimo da encosta Da cova da Airia A fazer uma paredita Em volta de uma moita Vimos de repente Como que um relâmpago É melhor irmos embora Para casa Disse a meus primos Que estão a fazer relâmpagos Pode vir trovoada Pois sim Responderam os primos E começamos a descer a encosta Tocando as ovelhas Em direção à estrada Eles estavam ali Pastoreando as ovelhas Começou o céu a se fechar Relâmpagos Eles morrendo de medo Foram descendo E ela diz Ao chegar mais ou menos A meio da encosta Quase junto De uma asinheira grande Que aí havia Vimos outro relâmpago E dados alguns passos Mais adiante Vimos Sobre uma carrasqueira Uma senhora Vestida toda de branco Mais brilhante Que o sol Espargindo luz Mais clara e intensa Que um copo de cristal Cheio d'água cristalina Atravessado pelos raios do sol Mais ardente Paramos surpreendidos Pela aparição Estávamos tão perto Que ficávamos dentro da luz Que a cercava Ou que ela espargia Talvez a metro e meio De distância Mais ou menos Então Nossa senhora Disse-nos Não tenhais medo Eu não vos faço mal De onde é vos Messê? Perguntei-lhe Sou do céu E que é que Vossê Messê Me quer? Vim para vos pedir Que venhais aqui Por seis meses seguidos No dia treze A esta mesma hora Depois vos direi Quem sou E o que quero Depois voltarei ainda Aqui uma sétima vez Aí ela pergunta Lúcia pergunta E eu também vou para o céu? Sim, vais E a Jacinta? Também E o Francisco? Também Mas tem que rezar Muitos terços Lembrei-me então De perguntar Por duas raparigas Que tinham morrido há pouco Eram minhas amigas E estavam em minha casa A prender as tecedeiras Com minha irmã mais velha Ela pergunta A Maria das Neves Já está no céu? Nossa Senhora responde Sim, está Parece-me que ela devia ter Uns dezesseis anos E a Amélia? Ela pergunta da outra Ela pergunta E a Amélia? E Nossa Senhora responde Estará no purgatório Até o fim do mundo Parece-me que Amélia devia ter De dezoito a vinte anos Quereis oferecer-vos a Deus Para suportar Todos os sofrimentos Nossa Senhora pergunta Para os três pastorinhos Quereis oferecer-vos a Deus Para suportar Todos os sofrimentos Que Ele quiser enviar-vos Em ato de reparação Pelos pecados Com que Ele é ofendido E de súplica Pela conversão Dos pecadores Sim Queremos Ele responde E depois E depois Ter muito Que sofrer Mas a graça De Deus Será O vosso Conforto Foi Ao pronunciar Estas últimas Palavras A graça A graça De Deus Será O vosso Conforto Que abriu Pela primeira Vez As mãos Nossa Senhora Abriu as mãos A luz Você diz que Quando Nossa Senhora Disse isso Mas a graça De Deus Será O vosso Conforto As mãos De Nossa Senhora Se abrem Comunicando-lhes Uma luz Tão intensa Como o que Reflexo Que delas Expedia Que penetrando-nos No peito E no mais íntimo Da alma Fazendo-nos ver A nós mesmos Em Deus Que era Essa luz Mais claramente Que nos vemos No melhor Dos espelhos Então Caímos De joelhos E repetíamos Intimamente Ó Santíssima Trindade Eu vos adoro Meu Deus Meu Deus Eu vos amo No Santíssimo Sacramento Passados os primeiros momentos Nossa Senhora acrescentou Rezem o texto Todos os dias Para alcançarem a paz Para o mundo E o fim da guerra Em seguida Começou-se a elevar Serenamente Subindo em direção Ao nascente Até desaparecer Na imensidade Da distância A luz Que a circundava Ia como que Abrindo um caminho No cerrado Dos astros Motivo Porque alguma vez Dissemos Que vimos Abrir-se O céu São as palavras Da própria irmã Lúcia Eu quis narrar isso Para você Ela contando O que aconteceu No dia 13 de maio De 1917 E aí eu quero terminar Nessa pandemia Você que sofre A dor da perda Você que está desempregado Você que está Com as contas Para pagar E não sabe De onde vai tirar Dinheiro Para pagar Suas contas Você que está Desesperado No meio Dessa pandemia Meu irmão Pela graça Visita hoje É a mãe Do céu Aquela que nos Visita hoje É a mãe De Jesus Ela que Nos visita E vem nos ensinar A adorar Vai ficando de pé Meu irmão e minha irmã Já nos preparando Para o Senhor E conta-se Que uma vez Deus Virou para as estrelas Do céu Que estavam dizendo Para Ele Senhor nós queremos Morar na terra Estrelas azuis Amarelas Vermelhas Estrelas de várias cores E aí conta-se Que Deus Olhou e falou Tá bom Vocês podem ir para a terra E vieram as estrelas Morar aqui no meio de nós E vieram as estrelas Para brincar com os homens E vieram as estrelas Para brincar com os animais E vieram as estrelas Para se misturar Com os vagalumes E com toda a natureza As estrelas vieram morar Aqui no céu Mas de repente Passou-se um tempo As estrelas todas Uma a uma Voltaram para o céu E Deus olhou Para as suas estrelas Que estavam voltando E perguntou Por que que vocês voltaram? E as estrelas disseram Senhor nós ficamos lá na terra Mas a terra é uma terra doente Há muita violência Há muito ódio Há muita falta de perdão Há muito assassinato Muita violência Há muita angústia Há muita gente Praticando a maldade Nós não aguentamos Ficar lá na terra Por isso voltamos para o céu E Deus olhou para as suas estrelas E disse É claro Vocês não são de lá Vocês são do céu Deus está falando isso Para mim e para você Nós estamos sofrendo Aqui na terra Meus irmãos Mas nós não somos da terra Nós somos do céu Você é do céu Meu irmão e minha irmã Põe isso de uma vez Por todas na sua cabeça Deixe que o Espírito Hoje convença você disso Você aqui está só de passagem Eu e você estamos aqui Só de passagem Nós não somos daqui Nós somos do céu Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma